Um crime vem deixando a população mexicana na cidade de Tepujaco, no estado de Hidalgo, em pânico. Um veículo que transportava equipamento médico em desuso com material radioativo foi roubado por dois homens armados em um posto de gasolina. As autoridades, que realizaram uma grande busca pela carga, garantiram que o material continuaria devidamente protegido desde que não fosse violado ou manuseado. Diria para a população que pode manter a calma e que estamos tomando as medidas necessárias para segurar a saúde das pessoas na região. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, o caminhão roubado transportava uma fonte radioativa de cobalto-60 utilizada em radioterapia. A agência lembrou que o material não pode ser usado em uma arma convencional, mas poderia ser empregado nas chamadas bombas sujas.